O vídeo do sistema de monitoramento mostra uma mulher andando por corredores de uma pousada de Pirinópolis. Nessa hora, segundo a polícia, ela já tinha dopado o homem. Minutos depois, ela volta com um pacote branco em uma das mãos e caminha tranquilamente. Quando amanheceu, a vítima percebeu o sumiço do dinheiro. Um áudio gravado pela mulher revela que os dois discutiram. Vai dar problema, é melhor você se entregar. Aonde você botou isso? Eu vou ligar pra polícia aqui. Aonde você botou isso? Eu não peguei suas coisas. A discussão continua. Aonde está minha carteira? Eu não peguei. Olha pra mim. Eu não peguei. Aonde está minha carteira e minha habilitação? Eu não peguei. Segundo a investigação, um homem de 43 anos e a mulher de 24 são de Brasília e estavam hospedados na pousada em Pirinópolis. Eles teriam bebido. E a polícia suspeita que a mulher possa ter colocado algum medicamento na bebida do homem antes do furto. Ele teria dormido profundamente e facilitado a ação da mulher. A polícia militar foi acionada pela suspeita, que afirmou ser a vítima da história. Para descobrir a verdade, o casal foi levado para a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. E aqui na delegacia, ela negou o fato, mas os agentes se deslocaram até a pousada e lá conseguiram encontrar imagens da mulher transportando um pacote que tinha esse dinheiro com ela. Ela trouxe consigo esse pacote e ela depositou esse pacote no arbusto, no local, para ela pegar posteriormente. Com essas imagens, o dinheiro conseguiu, foi localizado, né? Esse dinheiro foi localizado e ela foi então autuada em flagrante pelo crime de roubo, porque ela impossibilitou qualquer forma de defesa por parte da vítima. Enquanto o casal estava na delegacia, agentes da polícia civil e policiais militares voltaram ao local do crime para analisar as imagens de câmeras de segurança. E encontraram no jardim da pousada um pacote branco, parecido com o objeto levado pela suspeita durante a madrugada. Dentro desse pacote, foram encontrados mais de 4 mil reais em dinheiro. Ainda segundo a investigação, a quantia em dinheiro pertence ao homem, que pode ter sido vítima do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. De volta à delegacia, os policiais apresentaram ao delegado as imagens de câmeras de segurança e também o pacote, com o dinheiro furtado. Em depoimento, a suspeita mudou a versão apresentada e confessou o crime. Ela confirmou que dopou o homem, esperou ele dormir e pegou o dinheiro furtado. Ela foi autuada em flagrante e o flagrante foi convertido em preventivo e ela agora segue presa no presídio de Barro Alto, onde ficam custodiadas as presas de Piranotas.